A nova TV Philco com sistema Android, ela tem HDR10, tem Dolby Audio, Dolby Digital, tem o comando de voz, tem o Google Assistente, tem a borda infinita, ela é bem fininha nas bordas, e é um sistema, eu gostei do sistema dela, porque é um sistema legal, rápido, e está rodando qualquer tipo de filme via pendrive 4K. Eu comprei a TSL P8M, coloquei um vídeo 4K, não rodou, não sei o que aconteceu, não quis rodar, mas nessa Philco, ela rodou sem problema nenhum, qualquer filme que eu coloquei com resolução 4K, rodou sem qualquer tipo de problema. Ela tem o início rápido, tem um sistema legal, apesar que a memória dela de memória RAM é de 1.5 giga, a de armazenamento ela tem cerca de 4,89, 90 de espaço, a comparação com a TSL P8M, ela dava um pouco mais de memória de armazenamento. Bom, eu tive a TSL P8M, fiz aqui a instalação, eu tenho um sistema de Ambilight que eu mesmo montei com Arduino e fita LED, só que ele, o sistema, não sei o que aconteceu com o sistema da TSL, não rodava o Ambilight, eu rodava só na tela inicial, quando eu entrava em algum aplicativo, parava, mas aqui na Philco, como vocês estão vendo, está rodando normalmente o meu Ambilight, o sistema Ambilight que eu fiz. Essa TV, ela tem uma imagem espetacular, eu não me arrependi de ter comprado essa televisão, é um ótimo e é o melhor custo-benefício da categoria, ela derruba a JVC, ela derruba a TSL P8M, está na dúvida? Compra a TV, se você não gostar, simples, você tem 7 dias para devolver, não tem problema. Você só pode criticar algo quando você conhece na prática, agora, ah, mas a Philco tem um sistema que trava demais, olha gente, eu estou explicando que essa TV, eu estou falando dessa TV que acabou de lançar, a TV com Android, eu não estou falando dos modelos, dos modelos passados, que eu nem conheço, nem nunca testei uma Philco antes, que eu tinha restrição da marca, mas depois dessa, desse modelo, a restrição, ela acabou. Esta TV, ela tem o Chromecast embutido, e é um excelente Chromecast, o espelhamento é rápido, e não tem lag, não tem interrupção. Eu já testei na TSL, e eu não gostei do espelhamento, às vezes, demorava muito, mas aqui nesta Philco foi legal, foi rápido. Outros perguntam, ah, mas ela tem bluetooth? Tem, e tem um excelente bluetooth. Em muitas TVs que tem bluetooth, ela dá um tipo bug, que você configura um saúde bar, ou um dispositivo com a TV. Quando você desliga a TV e liga novamente, tem algumas marcas que você precisa reconfigurar novamente, que perde a configuração, mas nesta Philco, não aconteceu isso. Quando você desliga e liga a TV, o dispositivo vai estar lá conectado, configurado, normalmente. Então é assim ó, eu, até o momento, não tive, não consegui achar nada assim de negativo, para falar, não, não valeu a pena a compra, mas valeu sim. Eu já tive, olha só, a LG SJ8000, que era a Super Ultra HD, eu já tive a LG, o J7500, que era a NanoCell, já tive a Samsung, a Samsung foi a NU7100, já tive a RU7100 e já tive o modelo anterior, que acho que era a MU6100, isso, a MU6100 e depois também já tive aquela TV curva da Samsung, que é a MU6300. Então, eu já passei pela Samsung, eu já passei pela LG, então eu sei diferenciar de uma qualidade para a outra, eu não fico preso à marca, eu não fico nesse mundo de LG e Samsung. Eu, graças a Deus, eu não posso nem usar a palavra Deus nesse review, Deus não tem nada a ver com isso, mas eu tive a sorte, a sorte de estar adquirindo essa Philco, de estar testando essa Philco e me surpreender, e me surpreender realmente, como a qualidade de imagem que é entregue. Pelo valor que ela está sendo disponibilizado pela loja, é um valor assim que compensa demais, porque se você pegar todas essas mesmas tecnologias, tudo que ela oferece essa Philco e colocar numa marca, vamos assim entre aspas, de potência como a LG e Samsung, ela vai custar em torno de 3.000, 3.200, 3.400. Há exemplo da Sony, tem uma Sony Android, que ela está no valor aí de 3.600, 3.700. Então, gente, é assim ó, é uma boa aquisição essa TV Philco. O Android dela é o 9.0 e tem uma excelente velocidade de processamento. Estou mostrando para vocês dois tipos de você desligar e ligar a TV. Eu coloquei no módulo que você desliga por completo a TV, então vou estar ligando aqui agora, ela vai estar iniciando, é como se você tivesse desligado o seu celular e estivesse reiniciando ele. Aí vai aparecer a marca da TV e depois vai aparecer o ícone de animação do Android. Então, vamos aguardar aqui a animação do Android, que está carregando o sistema. Esse carregamento do sistema eu também achei bem mais rápido do que a TSL-P8M. foi bem mais rápido, a TSL-P8M, bem mais demorado. Bom, assim que ela inicia, ela já vai direto para o canal de TV. O canal de TV é sinal digital aberto. Está vendo? Ela já foi para a televisão de canal aberto. Para você ir para o menu principal, a tela principal, só você apertar o botão Home. Aí ele vai para a tela inicial aqui do Android. Então, esse Android, deixa eu ligar aqui, acabei de ligar o Ambilight. Bom, esse sistema aqui geralmente é um sistema padrão de todas as TVs com Android. É um Android praticamente igual em todos. Só que na TSL eu não consegui ativar o meu sistema de Ambilight em todos os aplicativos. Teve uma restrição. Ele só conseguia, nessa tela principal aqui, eu conseguia, o Ambilight obedecia os comandos. Mas quando eu colocava em outros aplicativos, não obedecia. Agora, nessa TV, nesse Android aqui da Philco, qualquer aplicativo que eu executar, o Ambilight vai obedecer. É como se eu estivesse naquela Philips com o Ambilight. A diferença aqui desse Ambilight que eu fiz aqui para o Philips, é que a Philips somente tem três lados. Duas laterais e uma lá em cima. Embaixo não tem o sistema Ambilight. Agora, pela fita, você consegue colocar os quatro cantos. Bom, mas vamos voltar aqui ao assunto da TV. A televisão aqui, ela acompanha um controle remoto que é completo. Eu gostei desse controle. É bem completo. Tem o comando de voz e tem as teclas de atalho para o Netflix, Prime Video, Google Play e YouTube. Então, é bem prático aqui para você estar acessando esses aplicativos. Como acontece em algumas, o sistema Alexa. Se você se perguntar se funciona no Alexa, eu não sei porque eu não tenho. Mas é que se você apertar o botão de comando de voz e pedir para abrir uma série ou um filme em algum aplicativo, por exemplo, o Netflix, ele vai obedecer. Vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo aqui. Tocar La Casa de Papel Netflix. Tá abrindo o Netflix, obedecer ao comando e já deixou na tela do La Casa de Papel. Tá vendo aí? Já deixou pronto aqui para eu estar executando. Ficaram aí que o sistema de comando de voz e do assistente de Google obedece normalmente. Então, é assim, gente. Essa TV, o modelo dela, tem vários modelos que muita gente está confundindo o modelo. Está falando que, ah, mas eu já conheço essa TV, ela está travando. Aí vai ver, o modelo é outro. Gente, essa TV é nova, o lançamento é novo. Então, acho que esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui, postando no YouTube. Porque eu só fiz isso porque eu vi que não tinha nenhum vídeo relacionado a este modelo. Já tem um... Eu já fiz um review no site Gatri. Não sei se vocês... Quem conhece o Gatri tem uma avaliação que eu deixei lá. Eu vou deixar aqui também na descrição para vocês clicarem e verificarem sobre o que eu deixei de review. E as perguntas interessantes das pessoas que foram comentando, fazendo algumas... Questionando. E eu respondi a maioria. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só depois você clicar no link. Então, é isso, gente. Eu paguei nessa TV 2.269. Hoje, nesse dia de hoje, ela está 2.149 no Magazine Luiza e só existe no Magazine Luiza este modelo. Se você procurar em outros sites, em outras lojas, você não vai encontrar. Então, aproveitem. Está barata essa televisão. O custo-benefício é ótimo. A JVC está por 1.999 no Carrefour. E a TCL está... Varia o preço. Vai de 2.200, 2.300 e pouco. Pegando essas duas TVs, gente, escolha esta Filco. Ela, o custo-benefício, as opções extras, é insuperável. Então, o Dolby Digital faz muita diferença junto com a da R10, que ele faz a combinação. E o sistema do som dela, também dessa televisão, é outro ponto que eu preciso falar. É bom. Ela entrega uma certa quantia de graves que me agradou. O grave dela é legal. O som é alto, bem alto. O som da TCL, não gostei. Não tem grave. Pode até ter altura legal, mas é uma altura que é entregue sem qualidade. A qualidade de áudio aqui dessa televisão, eu gostei. Eu só não vou aumentar o som aqui, porque vocês não vão conseguir ter uma base aí do outro lado. Ok? Então, é isso. Quem tiver dúvida, pode estar comentando. Pode também estar olhando o review que eu fiz no Gareth, que lá está bem explicado também. E é isso. Obrigado e até mais. Tchau. Tchau.